Oi, Luluca, tudo bem? Oi, tudo bem, moça? Tudo! Eu vou gravar um vídeo de desafio e eu queria alguns itens de slime. Claro, aqui! Só isso? É, a gente só tem isso no estoque da nossa loja, moça. Sinto muito. Então não vai dar pra gravar o vídeo de hoje. Tchau! Peraí, moça, peraí, 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 peraí! Tudo que nós temos de slime está aqui no nosso estoque. E aí, vai dar pra você gravar o seu desafio, moça? Ah, vai sim! Olá, meninas e meninós! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no cantinho de slime. Gente, aqui tá um pouco de eco, mas não ignora. Ou, quer dizer, mas ignora. Tudo aqui é o que nós temos de slime, o nosso cantinho de slime. Pro desafio de hoje, nós vamos escolher alguns itens aqui. Então agora, bora separar os nossos itens. Então como é? A gente vai tirar o joaquimpo e quem ganhar vai escolher um item pra colocar aqui dentro. Por exemplo, eu falo que boia e você fala que afunda. O item boiou. Esse item eu vou colocar na minha slime. Certo! Se você acertar, você coloca. Então no final do vídeo eu posso não ter um slime. Sim, mami! Joaquimpo! Uhul! Ganhei! Eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim, eu já queimpo! Tá tudo bem, mami? Eu vou pôr um item bem fácil. Bem? Porque eu quero começar. Essa cola lenda... Ah, é fácil! É fácil! Boia ou afunda? Afunda! Afunda! Não, eu acho que esse é bem fácil, né? Não, eu saio! Meu carvão! É fácil! É fácil! Não, como assim? Calma, calma, pai. Calma, vai afundar! Ela vai afundar! Luluca, enganou todo mundo! Gente, ela é muito pesada essa cola. Eu jurava que ela ia afundar. Mano, o que você acha que o pessoal também participar desse desafio? Como assim, Luluca? Quando a gente fala a nossa opinião se boia ou afunda, eles falam também! Ótima ideia! E aí eles vão marcando em um papel ou fazendo a slime, se tiver os itens, como ficou. Depois vocês colocam lá na minha última foto do Instagram se deu certo. É, ou quantos pontos vocês fizeram. Quantos vocês acertaram ou quantos não. Eu vou escolher, mami, uma coisa que eu quero muito ter na minha irmã. Então, para lá, Luluca. Marca o ponto de sereia! Sereia boia. Com certeza! Eu acho que ela boia, mami. Mas essas duas acertarem, o que a gente faz? Tem o que você acertar e divide. É! Estamos aqui com esse celular e a gente vai mostrar para vocês, pessoal. Deixa eu mostrar bem espertinho. Essa é a estrela do mar. Esse é o unicórnio. O arco-íris. Olha que fofo, gente! E essa cauda de sereia. Coloca dois e coloca dois. Eu vou colocar os que eu quero, pode ser? Pode ser. Eu quero esse, eu quero o arco-íris e a sereia. Eu fiquei com o unicórnio e a estrela do mar. Então vamos lá. Um, dois, três e já! Já! Não! Luca, todos afundaram! Que boca é essa? Vocês querem ver a bomba da princesa? Minha vez! Da série! Assista, gente! Tá lá! A gente colocou esses aqui e deu errado. A gente errou. A gente errou. Ele disse que vamos esperar para a próxima. Tá bom. Eu vou escolher mais uma cola para a gente. Beleza, então. Esse é o item. Você quer apostar primeiro? Quer falar o primeiro? Gente! Tô achando que boia. 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 Só porque aquela cola boiou. Aí agora eu tô... Tô tão confiada. E vocês, pessoal? Boia? Ou afunda? Boia. Boia. Um, dois, três e já! Coloca! Vai fazer um slimeinho? Não, porque eu quero mais cola depois, gente. Olha que linda. Pronto, Luluca! Minha vez! Parece um porquinho. Ei! Luluca! Slime pronta! Pane, mami. Essa vai ser o pote? Vai ela, gente. Vai ela na água, mami. Não tô acreditando. Mas você não vai colocar inteira, gente, porque... Eu vou colocar só um pedaço, né? Porque isso não vai estragar. Será que ela faz flip? Flip? Será que ela faz flip? Um, dois, três e... Tum! Um, dois, três e... A boia! Vamos ver quem vai usar slime, Luluca. Um, dois, três e... Ah! Acertei! Nossa, gente! Essa bolha de cara você vai tomar banho. Vai, Luluca! Pegou! E da água vai pro meu pote! Uhul! Vai ficar bonita a sua, hein, Luluca? Vai brilhar no escuro. Vai mesmo. Eu vou precisar de jelly cups aqui. Opa! Pegou bem! Pronto! Mami, mas você vai colocar nessa... Como você vai colocar o jelly cups? Solto, Luluca. Eu acho que ele boia. Porque ele é uma espuminha, né? É, gente. Ela é uma espuminha. Eu acho que boia também. Um, dois, três e... Já! A gente tá errando tudo, Luluca! Nossa! Vamos tocar neles, Mami? Já sei por quê. Porque ele é uma espuminha. É verdade, Luluca. E aí ele enche de água e afunda. Olha aqui, ele boia. Olha! Esse aqui tá boiando. Então ele é seu. Então ele é meu! O próximo item que eu vou escolher é... Bolinhas de isopor! Vai ser assim, né, Lúcia? Senão a gente vai perder tudo. É, vai ser assim. E um, dois, três e... Boia! Olha isso. Você tem empatia? Um, dois, três e... Aê! Mas isso tava bem fácil, né, Mami? É, apesar de que a gente achou que a cola tava fácil. É verdade. Apesar de não ter a calda de sereia, tá parecendo uma sereia a nossa slime. É verdade, Luluca. Olha. E eu já tenho cola e bolinhas. E eu já tenho cola, slime pronta, bolinha e jelly cups. E eu quero... Slime dura. Slime velha. Gente, mas tipo, tá muito dura. Olha isso aqui. Passa... Pode. A gente vai colocar só a camada dura? Mas quem tá querendo isso aí? Eu não quero acertar, não. Também não quero. Eu acho que eu vou errar, Mami. É, vai afundar. Vai afundar também, também. Olha, gente, tá muito boa. Tá, tô achando que vai afinar. A primeira vez? É. Afundar. Olha, por favor. Eu não quero... Eu também não. Um, dois, três e... Uuuuuh! Olha, parece uma canoinha. Uma canoinha. Mas ficou bonita aí, olha. Mami, o que você acha da gente colocar uma pestolinha pra nadar nesse botinho? Essa cola, porque eu quero, gente. Eu quero essa cola, então ela boia, né? Ela boia. O que? Tá meio boiando, meio acabando. Eu quase achei que ela ia afundar, Luca. Olha que cola. Ai, Mami, foi muito bom, porque essa cola tinha outra igual, porque aí a gente sabe que igual... Um guapa. Um guapa. Um guapa. Sua vez, Luca. Que slime mal, Luca! Eu gosto de slimes crunches. E eu quero... Espuma! Espuma? Hum... E aí? Será que boia ou será que afunda? Eu tô achando que afunda. Deixa eu ver, Luca. Mas a gente vai colocar assim, mas a gente vai colocar assim. Tcham, 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 tcham. Eu tô achando que afunda. Eu tô achando que ela boia. Somente uma de nós vai usar essa espuma. Você tem certeza que você acha que ela boia? Eu tenho certeza que eu acho que ela... Mas eu tenho certeza que eu acho que ela boia. O que vocês acham, pessoal? Nossa, que feliz que eu não achou. Dois, um... Afunda, afunda! Não! E a espuma é minha! Não, né, gente? Não, eu quero! Bolinhas! Essas? Isso mesmo! Afunda! Boia! Um, dois, três e... Eita! Que maluca! E se eu uma boiar, uma vai ser minha? Ah, não vai ter essa sorte, Luluca. E qual é o tipo do Gelli-Cã? Pois é. Sabe o que eu acho que tá faltando nessa slime? Ah! Glitter! Glitter! Já sabia que você ia escolher glitter! Boia, mami! Boia, boia! Afunda! Ai, tomando aquele boi, por favor! 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 Tomando aquele boi! 3, 2, 1! E o glitter é seu! Tututututu! Muito glitter, gente! Olha que lindo! Depois tudo, Luluca! Pois mesmo, mamis! Olha que lindo, gente! Que ficou! Vai ficar sereia mesmo, hein, Luluca? Vai, vai ficar lindo! Depois, no fim do vídeo, eu posso colocar a sereia pra mandar nessa slime sereiática! Sereiática! Então, é sua vez, Luluca! Ativador! E eu tô achando queira fundo, por favor! Queira fundo, queira fundo! Ele boia! O que significa que só uma de nós terá ativador! Pode mudar? Pode! Pode, vai! Tá bom, ele boia! Não, ele afunda! Não, ele boia! Não, ele afunda! Ai, que tensão! 1, 2, 3, e boia! Iho! Essa é de salvei, hein! Muito obrigada! 1, 2, 3, e... Ativar! Ai, mas faltou pigmento! Pode ser num outro vídeo! É só vocês fecharem muitos likes nesse que a gente volta pra fazer outro! A gente vai ativar, preparar a slime e tem o desafio final! Será que a slime vai derreter na água, mami? A sua vai afundar? Não, acho que a minha vai afundar por causa da slime que já tinha pronta! Bora lá! Mami, você já vai ter que pegar a minha slime na mão, porque ela tem essa outra slime aqui, né, gente? Então eu tenho que mexer ela na mão! Eu também, Luca, porque olha só o que aconteceu com a espuma que eu pus! Já ativou slime rápido, fácil! Olha a sereia versus unicórnio! Verdade! E aí, no final, a gente pode colocar unicórnio, uma sereia e unicórnio... E uma sereia e uma sereia que eu fiz voltar! Combinado, Luluca! Olha, Luluca! Eu raspei tudo no pote e ela ficou esse verde maravilhoso! Um dia eu vou aprender a fazer flip! A minha é muito unicórnio! E a minha é muito sereia! Olha, Luluca! Pessoal, votem na slime unicórnio! Pessoal, votem na slime sereia! Flip? Flip duplo! Flip duplo! Flip duplo! Vou fazer flip duplo! Flip duplo! Flip duplo! Ai, que louco! Uhul! A sereia é magia, mas isso aí é quadruplo, né? Porque fez... Parece que ela vai e ela... Iha! Iha! Não, o que mais fácil? Dá uma olhada na slime unicórnio, como é a melhor slime que existe! É assim? É brincadeira, né? É slime hook! E essa aqui é a slime hook! 3, 2, 1... É! Você que não sabe fazer flip duplo! Vou te mostrar como é! Mostra então! Me ensina aí! Vai! Eu vou seguir você! Uma vez! Tá! 1, 2, 3... Tá! Esticou? Esticou, coloca aqui, ó! Vem pra cá! Aí! Onde eu aprendo, Lulu? Então vamos pegar um pedaço da nossa slime e colocar aqui e falar se boia ou afunda! E o pessoal bota na slime unicórnio... Ou na slime... Sereia! Deixa eu te ajudar! Pereira! Uau! Gente, a minha slime tá um pouco dura por causa... Por causa da slime pronta, né? Eu vou abrir ela assim, ó, e ela vai boiar! Eu acho que ela boia! Eu também acho que ela boia! 1, 2, 3... E... Coloca! Da série... As desagentadas! De novo! Apoia, 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 apoia! Apoiou! Se a gente colocasse ela em uma maçaroca toda, vamos ver o que a maçaroca faz, gente! Maçaroca ela e a maçaroca boia! Apoia! Uuuu! Ai, que frio! Vou tirar! Vai boia! 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 Sai uma boinha! 1, 2, 3 e... Boia! Uuuu! E agora... Tonho! E Tonho! E Tonho! Meu Deus! Luca! É melhor parar, senão quem vai ficar toda molhada somos nós, não é? É! Não vai ser mais a slime! Slime unicórnio! Ou a slime sereia! A sereia! A sereia quis ir pro maçaro! É! A sereia! A sereia mesmo! Olha aqui! O slime sereia! A gente espera que vocês tenham se divertido junto com a gente! Se vocês gostaram, deixe seu no like! Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito! Ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Vamos ver com ela, Luca!